Após a redução das taxas de juros dos carros, chegou a vez das motocicletas receberem o benefício. Neste caso, somente os motoboys é que poderão aproveitar a vantagem. Só serão financiadas as motos que tenham todos os itens de segurança. E também é de buscar a formalidade, uma vez que só poderá obter financiamento aqueles que tiverem registro em carteira ou forem contribuintes autônomos. Vai até dia 30 de junho, até limitado a 100 milhões de reais, que é o valor que o FAT, o Ministério do Trabalho, colocou para que a Caixa pudesse operar. O empréstimo concedido pela Caixa Econômica Federal está limitado a 80% do valor total das motocicletas ou motonetas zero quilômetro. Também só poderão ser adquiridos modelos de até 150 cilindradas, com preço máximo de 8 mil reais. As parcelas podem ser divididas em até 48 vezes. O motociclista que adquirir um veículo que custa 6 mil e 800 reais poderá parcelar em 36 vezes 5 mil e 440 reais, com juros de 1,45% ao mês. O valor das parcelas será de 195 reais. Já se o financiamento for em 48 vezes, o valor das parcelas cai para 173 reais e os juros de 1,89% ao mês. Só para se ter uma ideia, pelo financiamento convencional, as taxas de juros cobradas chegam a ultrapassar os 4%. A taxa de juros vai ser de TJLP mais 12% para aqueles que fizerem até 36 meses de financiamento, né? E TJLP mais 18% para quem fizer até 48 meses de financiamento. Para receber o benefício da Caixa, é necessário estar certificado pelo Poder Público para desenvolver atividades de transporte remunerado de mercadorias ou documentos. As motonetas ou motocicletas também devem conter itens obrigatórios de segurança, regulamentados pelo Código Nacional de Trânsito. Muitas crianças que ficam em férias, soltam pipa e a gente fica atento com esse detalhe, tá? É interessante ficar bem atento mesmo com a linha do pipa. Este gerente comercial já percebeu aumento na procura por motocicletas que atendam aos requisitos. Ele acredita que a oportunidade oferecida aos motoboys irá incentivar a criação de promoções mais atraentes a todos os clientes. É tendência todo mundo ter uma moto, até mesmo que o trânsito está caótico, né? Hoje mesmo você gasta 30 minutos para chegar da sua casa ao serviço. Então a moto vem para beneficiar esse tipo de cliente e até mesmo para atender a parte de lazer dele, né? Guilherme faz parte desse grupo. Ele aproveitou as condições de pagamento para comprar uma motocicleta mais potente. No caso motoboy, eu acho que já é outro patamar, né? O pessoal já compra a serviço. Eu já comprei mais para lazer, para andar no final de semana, fazer uma viagem, pegar uma estrada.